Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boi, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar uma nova face de anime de graça aqui no Roblox, certo? Pra ser mais específico, o item é este item aqui, tem um total de 2.000 cópias e tem 1.675 cópias disponíveis. Mano, olha só essa cabeça de anime, velho. Que bonito, galera. Nossa, dá pra fazer um estilo de avatar muito massa. É um tipo de item que com certeza eu pegaria, porque é de anime e eu gosto muito de pegar itens bonitos assim justamente pra fazer avatar, mano. E esse aqui é o mapa que você vai precisar entrar, certo? O mapa traduzido ele se chama Estourar Bolhas para o GC. Esse aqui é o nome do mapa. O link do mapa vai estar nos comentários do vídeo pra vocês, certo? Esse jogo aqui como é que funciona? Vai aparecer umas bolhas aqui na sua tela. Você vai clicar nessas bolhas e você vai estar estourando essas bolhas. Você vai ganhar pontos, certo? E com esses pontos é o processo de você ganhar os itens grátis aqui nesse mapa. Você pode resgatar código que você ganha mais pontos. Você pode estar girando aqui a roleta a cada 2 minutos, mais ou menos. Você também ganha mais pontos, certo? Tem missões que você pode fazer que vai resetando aqui as missões. Você pode toda vez ficar refazendo essas missões e você ganha mais pontos. Você pode ficar 30 minutos aqui no jogo que você ganha 10.000 pontos, certo? E com esses pontos, galera... Ah, tem aqui também, ó. Juntar o grupo, você ganha mais 10% de pontos. Então se você estiver no grupo aqui do jogo, você ganha mais 10% de pontos. E com esses pontos você vai clicar aqui em Obter o GC e vai estar aqui os itens de graça disponíveis nesse mapa. Tem um total de 3 itens disponíveis nesse mapa, que é uma espada, uma valk. E agora esse novo item aqui, que é a face de anime, certo? Pra você comprar o item, galera, você precisa de 500.000 de pontos aqui no jogo, certo? Você tendo essa contada, você clica no item e você compra ele de graça, mano. O processo de conseguir é muito fácil, velho. Muita gente fica nesses jogos, galera, a fecar e tem muitos pontos acumulados. Por isso que eu gosto de ficar aqui gravando pra vocês sobre esses tipos de mapa aqui, mano. Pra você ficar esperto que tem esse novo item de graça que acabou de estar chegando. Se você for pegar essa face, boa sorte, espero que você consiga. Tá disponível já, beleza? Valeu, falou, deixa o like pra fortalecer. E fui, galera!